Olá, na quinta-feira, dia 16 de maio, aconteceu o quarto encontro do ciclo de conferências Biota FAPESP Educação. O tema de hoje foi o bioma cerrado. A professora Vânia Regina Pivello falou sobre a origem, a evolução e a diversidade da vegetação do bioma, ressaltando que o cerrado é a savana com o maior número de espécies vegetais do mundo. A vegetação do cerrado é muito endêmica, quase metade da flora do cerrado é endêmica. Só lembrando que a maior riqueza florística do cerrado se localiza no extrato herbáceo subarbustivo e que ainda é insuficientemente conhecido. E tem várias razões. Além de ser muito rico, é difícil a identificação das espécies, principalmente gramíneas, é bastante complicada. Então a gente tem aí certamente um monte de espécies que ainda não estão bem identificadas. Em 78, o professor Leopoldo Coutinho, que está aqui presente, ele lança o seu artigo onde ele vem dar uma nova contribuição ao que seria o que a gente chama de bioma cerrado. É um conceito fisionômico, mas que também leva em conta a florística. O que é importante a gente considerar é que a grande maioria dos elementos lenhosos que estão nas fisionomias mais abertas, então em campo sujo, campo cerrado, são espécies geralmente que também estão presentes no cerradão. Então existe uma relação muito forte aqui, também florística. Quais seriam as condições ambientais que levaram à formação dessa vegetação de cerrado? A gente está numa região bem continental, no meio do Brasil. Esse clima marcadamente estacional, onde você tem uma época seca bem marcada, de 3, 4, 6 meses, e uma época chuvosa, onde chove bastante, não é falta d'água, chove bastante. Os solos de cerrado são geralmente pouco férteis, ácidos, com bastante alumínio. Enfim, são solos bem característicos e espécies que se adaptaram a viver nesse tipo de solo e que sobrevivem nessa região. A gente sabe que cerrados pegam fogo periodicamente e existem uma série de adaptações que a gente enxerga na vegetação. Então, cortiça bastante espessa de várias árvores. Isso é um isolante térmico muito bom para passagem no fogo. O fogo é muito rápido no cerrado, ele passa rapidamente. O rebrotamento muito rápido, tanto das herbáceas graminosas como das não-graminosas, o fogo queima toda essa vegetação, derruba cinzas aqui em cima do solo e essa cinza vai sendo utilizada pela vegetação cujas raízes são mais superficiais, que é a vegetação herbácea. Então, o fogo propicia um aumento de extrato herbáceo em detrimento do extrato arbóreo, lenhoso, vamos dizer assim. A professora Wanderlain Bolzani falou sobre o cerrado como fonte de novas moléculas para a indústria de fármacos e cosméticos, chamando atenção para a grande quantidade de substâncias valiosas que podem ser perdidas devido à falta de conhecimento e o risco de extinção da vegetação do bioma. A minha função hoje aqui é mostrar para vocês a importância dessas centenas e centenas de substâncias que são produzidas por uma única espécie em ambientes distintos, dependendo dos ambientes, produzindo classes muito sofisticadas com um conjunto de reações químicas altamente elaboradas. Você imagine que você, numa só espécie, pode detectar mais de 100 substâncias? Elas são uma maquinaria poderosa para proteção, principalmente. As plantas não têm defesa física, então a defesa química é extremamente diferenciada e evoluída. O bioma cerrado é extremamente incluído dentro daqueles ameaçados de extinção. Esse é um problema, porque nós estamos tirando toda a vegetação que pode nos trazer valor. Então, quando nós olhamos aqui o cerrado e vamos valorar, eu trouxe dois exemplos de indústrias nacionais que, com um olhar sobre plantas do cerrado que podem produzir produtos de valor agregado sem a sua destruição, muito pelo contrário, investindo em reflorestamento do plantio, um deles é o Acheflam, produzido pelo laboratório Ache. É um fito de uma planta que ocorre aqui nessa região inteira, córdia verbenácea, produz uma série de substâncias que nós sempre achamos que não tinha valor algum, mas, ao ser colocado aos olhos e às mãos de farmacólogos e toxicólogos, foram possíveis. E este produto, vendido pelo Ache, atualmente é um líder de mercado e ganha de Cataflam, que é um produto sintético. Aqui é um outro produto muito interessante também, o Fitoscar. Muito novo, muito recente, porque isso aqui foi amercado em 2011. Esta planta, Stifnodendron adstringens, resultou nesse produto cicatrizante que está sendo também um líder de mercado. Isso é extremamente interessante, porque é um aproveitamento direto da vegetação do cerrado. O cerrado não revela seus mistérios a gente que não é cativa deste destinozinho de chão. Em junho, o tema será a Caatinga. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto